Os benefícios do Bolsa Família vão ter um aumento médio de 9%. Com reajuste, o valor médio pago a 13 milhões e 800 mil famílias poderá alcançar R$ 176,00 por mês. O decreto publicado nesta sexta-feira também define que passa a ser considerada família em situação de pobreza, aquela com renda igual ou inferior a R$ 164,00 por mês, aliás, por pessoa, e família em extrema pobreza, aquela com renda menor que R$ 82,00 por pessoa.